E aí galera, tudo bem? Meu nome é André Diamante, eu sou grande mestre internacional de xadrez E hoje eu tô começando uma série nova, que é jogando a Naidulf, né? A Siciliana é a Naidulf de pretas e de brancas, é uma inglesa que vai com cavalo F3, D3, A3 Que seria uma Naidulf invertida, né? Contra o peão-dama, bora se surpreender ainda, né? É, bora começar uma partida Bom, né? Eu terminei a série de gambitos É, por uma live que eu fiz hoje, super legal E amanhã, né? Nessa posição aqui, D3, né? Inglesa, D3 Agora cavalo F3, A3, né? Na Naidulf e já B4, né? Bom, e o bispo G4 atacou meu cavalo, eu posso defender com cavalo D2 Posição muito comum, né? Fazendo esse setup aqui, pra que vocês consigam jogar Naidulf quando vocês estiverem de pretas, né? Não vai ser a primeira Naidulf, né? Que vai cair com alguns avanços de peões, né? É, se dama C2, pra prevenir C4 Tô seguindo uma sugestão do pessoal que tava lá na live hoje Falou que queria ver a Naidulf, né? Bom, vamos jogar Naidulf Bora seguir o canal, bora dar like, bora acompanhar essa série, gente Porque, olha só que legal, né? Posição aqui que a gente pegou de brancas, né? É exatamente uma Naidulf, né? Vou jogar B4 Eu ando olhando bastante partida do Fischer, né? Eu tô até me sentindo Fischer agora, até parece, né? Mas, tipo, o cara, ele jogava Naidulf, fingia do rei, só pia o rei, né? É, bom Que tal, né? Continuar o desenvolvimento Vai fazer o rock, né? Deixa eu fazer o rock também Preciso só ficar de olho em pouca coisa, né? E fazer É, acho que eu furei aqui, né? Na realidade, eu tinha um B5 Esse peão aqui, ele tava condenado Tem que ficar sempre de olho no B5, né? E por alguma razão, eu não fiquei, né? Empurrou aqui um E4 Ele veio pro ataque Esse Bispo aqui tá no ar É... Tomar o Bispo, né? Por que não, né? Aqui é a Torre Deve tomar meu Cavalo aqui Imagino que seja o melhor Ele jogou Torre G8 Se vocês quiserem dar um pause aqui Pra encontrar o melhor lance Para as brancas, né? Como é que você fica com o material a mais Já deu a hora do pause Pá, né? Eu joguei Esse D3-4 Se ele retomar, eu dou um check, né? E... Problemas, né? Se ele... Não retomasse, né? Eu conseguia tirar meu Bispo, né? Eu não conseguia resolver A situação dele Agora a posição tá muito agradável É só o primeiro vídeo, né, gente? Vamos animar Vamos compartilhar Vamos dizer pra todo mundo Que essa série é o que há, né? Vamos tomar o Bispo dele Fazer Rock no próximo Né? A posição segura Com vantagem, né? Não tem... Muito estresse, né? Ele ia tacar a minha Dama Trazer a Dama pro lado Tá, né? Trazer as torres nas colunas E em breve tentar Né? Alguma coisa aqui Talvez eu precise de um cavalo Pensando aqui em algumas ideias Essas posições eu Gosto bastante de jogar Essas inglesas, né? Essas versões Porque eu só jogo Siciliano Assim, eu jogo de tudo, né? Eu fiz uma série jogando Karokan Mas eu gosto muito De jogar Siciliano Assim É o que eu gosto de fazer, né? Ele tem G4 Esse cavalo vai pra D2 E esse aqui vai pra C5, né? É o que tem pra hoje, né? Ele continua avançando Pode ser que ele incomode um pouco Pode ser que ele chegue a incomodar As ideias, né? Vaca de Great Né? Pode ser que não, né? Vaca de Great Sacou minha Dama Minha Dama voltou Esse cavalo vai pra C5 Vaca de Great Vaca de Great Aqui pensando E eu super animado, né? Que eu voltei a jogar inglesa, né? É E Eu vou jogar Siciliano também Vou jogar Narduf Narduf é uma das mais agudas que tem Então Vai ter bastante ataque, né? Acontecendo Bastante Coisa boa, né? Pensou bastante Vamos torre G6 Bora atacar a torre, né? Esse Bispo também tem Bastante drama por ali, né? Vem buscar esse cavalo aqui pra C5 Vem buscar, né? Vem trazer, né? E o Baca de Great Tá Com alguns problemas, né? Será que ele vai ter golpes aqui, né? Tá tudo defendido, né? Não tem Toda posição tá 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 muito Perfeita, né? A obra tá aí, né? Não tem Ele deixou algumas casas Tá na hora de Selecionar um pouquinho, né? Essa casa é muito essencial Perguntas da vida, né? Se tomar de cavalo Ganha dama Se tomar de dama Deve dar mate Aqui em B7 Então Raramente Eu vou deixar de ganhar uma dama, né? Valeu demais Baca de Great Subi alguns pontinhos Vamos começar uma nova partida E Bora jogar Narduf, né? Nem sempre dá pra jogar Narduf, né? As ideias, né? D6 A6 B5, né? Ah, tá aí Saindo as peças, né? Tá saindo as peças Me sentindo aqui Narduf mesmo, né? Eu tiro as peças Igualzinho Narduf, né? Tá Daqui ficou At Open Sicilian Invitation Invitation No inglês De convite, né? Sicilian Invitation Um convite Para a Siciliana, né? Minhas peças Estão saindo A posição Tá ficando até simétrica, né? A diferença é que eu tenho Um A6 jogado Agora ele tem um A4 Tá colocando as peças Aqui Numa coluna Que eu devo aproveitar E agora Esse cavalo aqui Ele não está protegido, né? E assim Começamos A nossa Saga Jogando A Narduf E de boa, né? Só trocar Umas peças Só ficar Tranquilo, né? Ajuda a trocar Umas peças Esse também, né? Propondo a troca Das torres Ele ativou a minha torre Aqui na coluna Essa partida aqui Razoavelmente Simples, né? E bora Atacando aqui Estamos atacando aqui Vamos trazer o bispo Poder entrar com o cavalo Lá em C3 A posição parece Nossa, assim Sem palavras Passou do agradável Pelo Olha isso, né? Atacadama Tem o torre B2 Né? Esse cavalo de A4 Ele já era, né? Não Não foi legal, né? Bom, no começo A ideia Né? Vai subir no rating Daqui a pouco A gente Começa a ter mais ação, né? É só simplificar Trocar as peças Quem do cara Ainda tá no centro, né? Não bastasse ter uma dama De vantagem E essa torre Quem patrocina, né? Falando Aqui, né, gente? Matinho Valeu demais Meu parceiro Tome Vamos jogar Outra partida Aqui Bora, Tome, né? É Bom, as sugestões Que o pessoal Vai mandando aí A gente vai Colocando, né? Colocando em prática Vê como é que sai Essa série, né? Bom, jogando em inglesa Cadê 3 Cavalo em P3 A3 Vocês conhecem o drill, né? É uma linha assim, né? Também com os investidos O pessoal joga bispo É... V4, né? Às vezes pode jogar G3 Bispo G2 também, né? Tirando Mais parecido Agora uma Chevening, né? Possível Seja uma Dama C2 Ameaçando o Cavalo B5 E vamos de Cavalo B5, né? Cavalo B5 Ataca a Dama E o Peão de C7 A gente tá jogando Um pouco acelerado, né? Rápido, né? Depois a troca das Damas Bora trocar umas Damas Para ganhar aquele Peãozinho E bora botar o Cavalo, né? Jogando no Acréscimo Para desenvolver peça, né? Trazer Vamos sair com vantagem, né? Temos aqui um Peão de vantagem, né? Tô pensando em fazer Um torneio com os inscritos E acho assim, né? Que... Bom... Duzi um pouco de ajuda, né? Vocês sabem o meu contato Tem que estar na descrição De todo o vídeo Também tô sempre procurando Novos alunos, né? Corre de A, C1, né? Sempre buscando novos alunos Assim... Gente que quer melhorar Missão dada Missão cumprida, né? Fazer com que essas pessoas Joguem o melhor xadez possível Aqui as minhas torres na coluna É um Peão de vantagem, né? Uma dificuldade Se eu trocar uma peça Acho que o Cavalo aqui Para cá O Bispo F3 Acho que resolveu tudo Esse Cavalo G5, né? É... Então lembre, né? De... Mandar uma mensagem Para mim no WhatsApp, né? Nem que seja Para salvar o seu contato Às vezes Tem alguma ideia nova Uma coisa surge Já... Já vê lá no meu status, né? No WhatsApp, assim Bom, eu vou tomar aqui Esse Cavalo tá indo para C5 Bem padrão mesmo De Siciliana, né? Já tô aqui acelerado, né? Jogando torre toma C5 Nem esperando o cara jogar Tá... Tá defendendo esse Peão, hein? Mais um Peãozinho Para a nossa... Coleção, né? Tando bom Nosso adversário abandonou Acho que ele abandonou Muito rápido É... Dá uma olhada no relatório O pessoal gosta do relatório Tá carregando o relatório, né? Lembra de seguir o canal De dar like no vídeo Caramba, né? Fiz 99% nessa Cruel, né? Gênio eu Mexendo no layout, né? 99... Aqui, né? 99% Nessa partida Valeu demais, gente É... Até... O próximo vídeo E bora Seguir o canal Dar like Participar, né? Valeu demais Um abraço a todos Tchau